Olá, como é que nós estamos? Desta vez eu trago-vos aqui um vídeo às 3 da manhã. E eu nem era para estar a publicar, nem era para estar a fazer vídeo, mas apeteceu-me. São 3 e 22, quase 3 e 33 da manhã, quase a hora de demório caralho. Acontece que eu nem era mesmo para estar a gravar o vídeo, mas como me apeteceu e também... Não tenho mais nada que fazer, né? Melhor, tinha que dormir, mas não tenho sono. Não tenho sono. Trinquei, mas pronto. Não tenho sono, literalmente. Mas pronto. O que é que, digamos, eu vos trazer aqui? Queria vos trazer uma reação, mas... Eu praticamente estou de pijama, pessoal. Com senso. Eu praticamente estou de pijama. Mas pronto. Ai meu Deus. Vou, mas é dormir, eu vou ter que dormir porque não posso, não posso dormir. Bom. Eu vos queria mostrar uma coisa que eu comprei. E que por acaso a marca não me está a patrocionar aqui é o quê? E isto aqui, não sejam ver, é um card reader. Isto aqui, não sejam ver, é um card reader. Um leitor de cartões, né? Eu não vos quero estar a mostrar aqui informação detalhada, né? Porque tem aqui, né? Tem... Tem informações que provavelmente, eu não quero que vocês acedam, né? E... É... Também, comprei. Também da própria marca de Mitzay. Um coisa para limpar telas e tudo mais, que é o líquido, que é este, Mitzay. Isto tudo bem com um pano, um paninho. E... Este aqui. E é... Já anda à procura do... há muito tempo mas não consegui encontrar, só encontro torrents e essas porcarias todas olha, acho que consegui encontrar o Windows 10 é mesmo muito bom é, o Windows 10 é bom porque detecta tudo detecta tudo, detecta tudo, detecta tudo claro, não consegui não consegui não consegui Meu Deus Tem duas opções isto Tem duas opções Bom, vamos para o patrocinador deste vídeo. O vídeo tem um patrocinador que é a minha marca que eu criei, que é a Create V. A minha própria marca está a patrocinar o meu vídeo. Portanto, basicamente é isso. Eu já tinha falado desta tal marca. Onde é que eu falei que eu já não me lembro. Onde é que eu falei que eu já não me lembro. Ok. Mas pronto. E sim, também há três meses. Há três meses. Ah, acho que é esta. Meu primeiro projeto. Ok. Que é a tal marca patrocinadora do vídeo. Portanto, se vocês verem um símbolo de propaganda a dizer que isto está a ser patrocinado e tudo mais. Isto sim, está a ser patrocinado pela minha própria marca, Create V. Sim. Eu sei que os vídeos passados não estavam a ser, mas este sim, está a ser patrocinado. Um vídeo pequeno. Eu sei que há três meses eu disse que ia devolar um filme e depois apanhei Covid. Sim, há três meses apanhei Covid e já. Nunca mais. Mas pronto. É isso aí me vê. Se vocês conseguem ver. Que isso não. Estranho mesmo. Estranho. Ah. Captura. Janela. Exatamente. Ok. Portanto. Isto vai para aqui. Yeah. Ok. Portanto. Eu disse há três meses. Mas está aqui que eu ia devolar um filme e tudo mais. Acontece que se vocês virem aqui. Se vocês virem aqui. Se vocês virem aqui. Fazer a dobrazinha de um filme. Mas não se preocupem que a minha voz não vai aparecer. É. Eu por acaso estava a ser um bocadinho contraditório. Aqui nesta parte. Porquê? Porque diz que a minha voz não ia aparecer. Ah. Então como é que eu vou dobrar um filme. Se a minha voz não vai aparecer. Ah. Mas pronto. Não sei lá. Não sei que também iria postar este vídeo. Ah. A história de drogas. Um. 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 Vou tentar disponibilizar o curso para vocês. Quando eu acabar, vou tentar disponibilizar o curso para vocês. Essa é a minha intenção. Portanto... E há... Este foi o primeiro vídeo que eu... Não foi bem o primeiro vídeo. Estão a ver? O microfone que eu estava a falar. É daquele microfone que fica. Pausa. É daquele microfone que pausa. É daquele microfone que pausa. Não é este microfone. Não é este. Não é este. E já agora, lá está o tal vídeo que eu disse. Mas pronto. Só um pequeno abasto. Mas pronto. E eu respondi aqui. Pois nunca mais me voltou a responder. Bom, agradeço mesmo. Desde já. A tanta gente que assiste os meus vídeos. E... E há. É mesmo brutal. Brutal, brutal, brutal. A quantidade de pessoas. Não é. Vou-vos mostrar aqui. Um vídeo. A... Aqui. Sim, pode ser. Vou tentar. E não, não pido. O tal vídeo. Hum... O tal vídeo. Da live de sexta-feira. O primeiro. Que deu a origem. A isto. A esta live. O seguimento das lives que eu estou a fazer agora. E o meu canal secundário está aqui. Caso vocês não tenham visto. A este meu canal secundário. Que eu já não posso estar há três meses. Já. Já não posso estar há três meses. Dois meses. Pronto. Dá. Mas pronto. Não pense em ir a... Não pense em ir à faculdade. Eu acho que vocês estão respondendo. Sim. Eu aqui... Eu aqui... Estava... Eu... Eu aqui estava... A começar um... Um setup pequenino. Né? Estava a começar um setup pequenino. Agora... É um setup grande. Que eu tenho. Né? Agora um setup grande. Não, não pense em ir à faculdade. E não, não penso em ir... Claro, lá está. Este microfone que eu tinha ali não tem. Se vocês repararem. E não, não penso em ir a um curso. E não, não penso em ir a um curso. Adeus. O que eu... O que eu fiz? Não desligou. Bloqueou. Porquê? Não desligou. Bloqueou. Porquê que eu fiz aquela cara? Olha, é sério? Eu estou... Eu estou drogado de sono. Olha. Não desligou. Bloqueou. Oh meu Deus A sério Esta cara vai ficar icónica Para sempre Mas Mas pronto É isso pessoal Basicamente é isso O que é que eu posso dizer 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 Que complemente O que eu já Fodece O que é que eu posso dizer Que já tenha complementado Aquilo que eu disse Nada Creio eu Nada mesmo Mas pronto Basicamente é isso Por hoje O que é que eu vou fazer Vou desligar Vou postar este vídeo Não hoje Em princípio amanhã Amanhã Que é hoje 17 Assim mas pronto Tenho que Apressar mesmo Para uploadar o vídeo Mas pronto Porque eu quero ir dormir Pessoal Eu estou a morrer de sono Não se sabe Eu estou a morrer de sono Mas pronto Mas é isso Eu em princípio Vou Se vocês pedirem mesmo Muito Se vocês pedirem mesmo Muito Eu tento fazer um vídeo Do setup Sim Se vocês pedirem mesmo Muito 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 Com 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 likes E tudo mais Se O vídeo que eu vou postar hoje Às 10 da manhã E O vídeo que eu Que é este Tiver Os dois 10 likes Eu Faço um vídeo De setup Prometo Mas Prometo mesmo Olha eu prometo Eu tento cumprir ao máximo Quando eu prometo Eu tento cumprir ao máximo E se não cumpro Ou Houve alguma coisa Que eu não consegui Não consegui Que eu não consegui O que eu ia dizer mesmo Que eu não consegui fazer Mas é isso Obrigado Até a próxima